Olá, esse é um vídeo sobre como realizar análise de variância ANOVA, o teste de hipóteses ANOVA, usando o R. Eu estou aqui com o RStudio, eu tenho um vídeo onde eu falo um pouco mais sobre isso, tem um link aqui embaixo. Esse aqui é um código, esses são os comandos do R, recomendo que você assista o outro vídeo. Que eu utilizo esse mesmo código aqui, nesta linha aqui, eu vou abrir o arquivo com os dados sobre os quais eu vou analisar, ou aplicar o teste ANOVA. CTRL ENTER, eu executo essa linha aqui, eu vou escolher o arquivo onde estão os dados, tá aqui, dados.txt. O link para esses arquivos e para esse código estão aí na descrição do vídeo. Tá aqui, ó, executei o comando. Lembrando que tem um outro vídeo introdutório aí, que vocês precisam assistir, para quem ainda nunca mexeu com o R, né, com o software R. Tá aqui, tá aqui, os dados, eles vão aparecer aqui, ó, clicando aqui, carreguei os dados e eu posso abrir. Tá aqui, então eu falo sobre esse exemplo no outro vídeo, recomendo que vocês leiam, que vocês assistam. Eu estou comparando aqui técnicas de extração de atributos, num problema de classificação de peixes. Então eu tenho aqui bagre, carpa, eu tenho um, dois, três, seis, sete espécies de peixe. Estou desenvolvendo um software para classificar automaticamente uma imagem de peixe, né. Recebe uma imagem de peixe e ele tem que dizer qual é a espécie, se é uma carpa, um bag. E eu tenho aqui na terceira coluna o desempenho. Eu estou comparando aqui três estratégias, né, três, é como se fosse comparar três softwares diferentes. Um utilizando uma técnica baseada em atributos de forma, outro textura e outro bag of words. Eu tenho um vídeo também sobre bag of words, que vocês podem assistir, se quiserem mais informações. Eu tenho um desempenho, que poderia ser o tempo de execução, né, ou poderia ser taxa de acerto. Tem várias métricas aí, né, áreas sob a curva ROC. Eu vou supor aqui nesse exemplo que esse desempenho seja a taxa de acerto. Então esse número 72 aqui, está indicando que para essa técnica baseada em forma, a taxa de acerto em relação a CARPS é de 72%. Então um acerto médio é de 72%. Já a textura em relação a CARPS tem uma taxa de acerto de 82%. Então reparem aqui que existe uma variação no desempenho, né, aqui no caso da fórmula, né, o pior desempenho aqui foi para bag de 70% e para tilápia foi de 82%. Textura também tem o seu desempenho. Eu mostrei no outro vídeo aí como é que você gera um box plot, um diagrama de caixas para poder analisar esses dados, né, na linha da estatística descritiva. E aqui eu vou aplicar um teste de hipótese, né, o teste ANOVA usando o R, para verificar se esse desempenho, se tem, se entra essas técnicas aqui, tem alguma que se destaca, que estatisticamente é superior a outra. Quando eu realizo um teste de hipótese do tipo ANOVA, você utiliza ANOVA quando você precisa testar mais do que duas técnicas. Aqui são três. Com duas técnicas você pode utilizar o teste T de Student ou T-Test, mas para mais de duas você tem que utilizar outros tipos de teste. A ANOVA não é o objetivo do vídeo aqui explicar, né, os detalhes, né, apenas mostrar como é que você executa no ar. Eu vou executar aqui, ó, vou pegar aquela janelinha de tão, ó, isso aqui é do outro vídeo, tá aqui, esse é o comando AOV, Analysis of Variance, aqui é Análise de Variância, que a sigla é ANOVA, como é que você executa esse teste. Então, vou mostrar aqui. Lembrando, né, eu peguei, eu li os meus dados de um arquivo usando o comando readTable, coloquei nessa variável dados, e agora eu vou pegar, realizar o teste ANOVA, e o resultado vai ficar nessa variável que se chama dados.anova. Além desse comando ANOVA, eu tenho que passar, isso aqui são parâmetros que eu chamo. Reparem aqui que eu tenho que colocar dados, esse cifrão, desempenho, esse TIL, ou dados de novo, esse dados faz referência a essa variável aqui, que eu criei, né, que eu li os arquivos do disco e guardei aqui nessa variável dados. E aqui eu tô falando que eu quero realizar o teste de ANOVA, e eu tô explicando, que, no caso aqui, né, o que eu quero medir, né, o desempenho que eu quero medir tá aqui dentro. Vamos voltar aqui no... Isso aqui é um arquivo texto, é um arquivo TXT, que eu explico lá no outro vídeo. Reparem aqui que eu tenho uma coluna pra classe, que seriam aqui as espécies de peixe, pra técnica, que é o que eu quero comparar, e o desempenho das técnicas em relação a essas classes, em relação a esse problema. Então, ó, esses nomes aqui, desempenho, técnico e classe, é você que cria, né, na hora de criar o arquivo, você tem que tomar cuidado de colocar aqui dentro, no lugar certo. Então, aqui, ó, primeiro eu coloco desempenho, depois o TIL, depois a técnica, e depois a classe. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa ordem aqui. Aí eu vou pegar e dar o CTRL ENTER aqui pra executar o teste, né, ele aplicou o teste, ele não mostra nada. Pra mostrar, você usa esse outro comando aqui, ó, e passa como parâmetro essa variável aqui que eu criei, nova, que guarda os resultados do teste, que é a tabela, a nova. Então, eu vou executar esse comando aqui, o resultado vai sair aqui embaixo. CTRL ENTER, tá aqui embaixo o resultado. Não vou entrar nos detalhes, isso aqui, é... graus de liberdade, a soma dos quadrados, a média dos quadrados, o valor F. Vamos nos concentrar nesse ponto aqui, que é o mais importante, que é o valor P, ou P velho. Isso é muito importante em estatística. Eu vou dar uma ideia aqui do significado desse valor, e como você pode analisar esse valor. Então, nós temos aqui os nossos dados, e reparei aqui, ó, que a técnica, a forma variou de 70 até 82, quer dizer, ó, em algum ponto aqui, ela teve um desempenho de 82, a taxa de acerto foi 82%. Textura, variou de 81 a 87. Então, teve alguns valores aqui que são menores do que da forma, outros são maiores. bag of words, ó, tem um 70 aqui, tem um 99. Então, existe uma variação nesse desempenho, que pode ser explicada pela própria técnica, a técnica pode ser superior, mas também tem outro ponto em que esse é fundamental, quando você vai testar alguma coisa, testar um sistema, um software, você não consegue testar o seu software na situação real, com todos os possíveis dados que podem aparecer. Nesse caso, a gente está trabalhando com imagens, imagens de baga e carpa, quer dizer, a quantidade de possíveis imagens, né, com diferentes ângulos, com diferentes câmeras, é muito grande, né, é muito grande. Você não vai conseguir testar o seu sistema com todas, até porque, tem imagens que você ainda não tem disponível, você coloca o seu sistema para rodar agora, vai tirar fotos de peixe e vão aparecer imagens que nunca, que antes não estavam disponíveis. Então, o que você faz para testar o sistema? Você pega uma amostra de imagens, né, você tem uma pequena parte dessas imagens, se você conseguir essas imagens de forma, organizar de forma aleatória, é o que se espera, né, no teste estatístico, que você tem um conjunto de amostras aleatórias e você quer inferir qual seria, com base no desempenho nessas amostras, qual seria o desempenho do seu software, no caso mais geral, né, quando você colocar ele para, quando você começar, né, a distribuir esse software para ser executado. E a estatística ajuda você a poder fazer essa previsão e tentar descobrir que a questão central aqui do Anova, que a pergunta que ele tenta responder e o que o valor P representa é o seguinte, se essas suas técnicas, essas três técnicas aqui, forma, textura e BOW, se elas tivessem realmente o desempenho médio igual, se elas fossem equivalentes nesse desempenho em relação a essa métrica que você utilizou fosse o mesmo, qual seria a chance de, ao acaso, por conta de uma amostra ruim que você escolheu, por conta de alguma, você vai escolher amostras para testar isso, você pode testar em várias amostras, você nunca vai conseguir a população inteira, mas você pode pegar uma amostra muito ruim, qual a chance de você ter esse desempenho aqui, esses valores 76, 78, 85, frutos do acaso, que eles não são valores idênticos, são valores diferentes, mas que eles podem surgir por conta do acaso, por conta de uma amostra ruim, então existe a possibilidade de você ter, chegar a esse desempenho mesmo que esses caras fossem iguais, se não houvesse, se não houvesse essa questão do acaso, da amostra de você escolher eleitoralmente alguma coisa, e esses caras tivessem o mesmo desempenho, esse valor teria que ser o mesmo, o desempenho teria que ser o mesmo, teria que ser 70 aqui para todo mundo, quer dizer, tem um desempenho igual, mas existe, isso é comum em qualquer problema envolvendo dados reais, existe a questão do acaso, a questão de você estar trabalhando apenas com uma amostra e poder eventualmente pegar uma amostra que seja ruim para uma técnica e boa para outra ou inverso, então o que o teste ou que a análise de variância nova te dá é um valor p que está relacionado com a probabilidade de você obter esses dados quando as técnicas tem o mesmo desempenho, é isso que ele dá, então esse valor aqui, olha o que a gente conseguiu aqui, você tem que olhar para essa primeira linha aqui, que é a que trata da técnica, da comparação das técnicas, ela te dá o seguinte, 0.0002, que equivale a 0,02%, então esse número aqui de valor p está dizendo que a chance desses números acontecerem, desse desempenho aparecer, se esses caras forem iguais, é de apenas 0,02%, então isso é uma boa indicação de que esses caras não são, não tem o mesmo desempenho, porque se eles tivessem, a chance de você obter esses valores seria só de 0,02%, é claro, a gente está falando aqui de estatística, existe toda uma terminologia, essa, isso, técnicas terem o mesmo desempenho, a média do desempenho igual, a gente chama de hipótese nula, e a hipótese alternativa, é que eles não têm pelo menos duas dessas técnicas, não têm o mesmo desempenho, a análise, a nova, vai simplesmente dizer se eles são ou não iguais, na verdade, não vai dizer se são iguais, vai de fato te dar um valor aqui, que é o que eu acabei de dizer, qual é a probabilidade desses caras sendo iguais de você obter esse desempenho, e no nosso caso aqui foi de 0,02%, e se fosse de 0,05%, se fosse de 10%, o que que quer dizer de 0,02%, quer dizer que eles são iguais, não, não quer dizer que eles são iguais, só que se eles fossem iguais, a chance de você ter esses números é só de 0,02%, pode ser que eles sejam iguais e você tenha conseguido esses números, mas a chance é bem pequena, a decisão vai caber, na verdade, a você, junto com seu cliente, com seu usuário, do quanto você quer apostar nesse valor P, quanto menor o valor P, mais confiança você pode ter de que a hipótese nula não é verdadeira, de que você pode descartar a hipótese nula, de que as técnicas são diferentes, tem uma aqui que é melhor do que a outra, tudo bem? o R ele te dá ainda mais um valorzinho aqui, ele coloca umas três estrelas aqui, quanto mais estrelas você tem aqui, quer dizer que com mais confiança você pode dizer que as técnicas são diferentes, com duas estrelas você pode dizer que o valor P é de 0,01, quer dizer 0,1%, uma estrela é 1%, o ponto é 5%, então num artigo científico você pode simplesmente reportar esse valor do P e deixar para quem estiver lendo decidir se ele acha ou não que você deve considerar as técnicas como sendo iguais ou não. Um número comum que é usado aí é esse aqui o 5%, que é 0,05 5 dividido por 100 é 5% mas é uma questão isso aqui é mais histórica um dos grandes nomes da estatística num artigo há 50 anos atrás utilizou esse 5% para dizer que se o valor P for abaixo de 5% é razoável você descartar a hipótese nula quer dizer é razoável você assumir que as técnicas não são não tem o mesmo desempenho agora se isso está envolvendo dinheiro por exemplo você está testando aqui um software que você tem uma implementação rodando aí no mundo inteiro do seu software você já tem um mercado aí de milhões e agora você quer saber se você deve ou não trocar o seu software por um outro aí você faz um teste desse agora trocar o seu software por um outro é só se ele for melhor do que o atual e aí essa troca pode envolver alguns milhões de investimentos em desenvolvimento em propaganda em trocar os softwares que estão rodando no mundo inteiro então dependendo do que está envolvido nessa troca você pode decidir por um valor P menor você pode falar não eu quero trocar se eu tiver uma certeza se eu tiver um valor P de 0,01% ou de 1% ou de 5% aí você é que tem que decidir o risco que você quer correr a estatística te dá essa probabilidade está dizendo qual é a chance desses números terem sido gerado ao acaso a decisão final é sua o importante é você ter essa ideia do que significa o valor P como ele é muito importante eu estou aqui repetindo várias vezes tudo bem você fez aí a nova chegou chegou um valor P de 0,02 parece um valor bem pequeno parece bem razoável você rejeitar a hipótese nula ficar com a hipótese ficar com a hipótese alternativa que é que essas técnicas aqui não são iguais uma é melhor que a outra mas qual é melhor que a outra será que a forma é melhor que a textura boa é melhor que a textura aí vem o pós-teste é um teste que você faz depois desse primeiro teste para saber para comparar agora dois a dois ou duas a duas essas técnicas como é que você pode fazer isso aí no R de novo porque esse comando aqui um dos testes mais conhecidos é o teste de Tucky e é esse comando aqui Tucky HSD você passa como parâmetro a sua variável clica aqui na linha dá um CTRL ENTER ele executou o teste ele vai mostrar dois a dois aqui para as classes mas o que interessa para a gente aqui é esse pedaço aqui do resultado na verdade principalmente essa última coluna aqui reparem aqui que ele está comparando forma com bag of words textura com bag of words textura com forma quer dizer ele está fazendo todas as combinações possíveis e dá um valor p para cada uma delas no caso de textura e bag of words deu um valor de 10% aqui 0.10 então a chance de aqueles valores lá você tem que olhar agora só textura e bag of words tem alguns números aqui a chance desses números aqui que parecem ser diferentes ter sido gerada por conta do acaso é de 10% é um valor bem mais alto daquele nosso 0,02 que ele já dá para você ficar mais desconfiado aqui que entre textura e bag of words não dá para ter tanta confiança assim que um é melhor que o outro já entre forma e bag of words o valor é de 0,0001 ou seja 0,01% a chance desses números aqui forma e bag of words forma está aqui em cima e bag of words terem ocorrido ao acaso se esses caras fossem iguais então a explicação mais razoável desses números serem surgidos aqui é que esses caras não são iguais um é melhor que o outro qual será que é melhor que o outro aí a gente volta no box plot que eu peço que você assista o outro vídeo meu sobre box plot se você não sabe o que é um box plot mas eu vou desenhar aqui o box plot do desempenho em relação a técnica não control entra está aqui o nosso box plot que vocês viram em outro vídeo olhando para o box plot olhando aqui para o resultado do teste então aqui você sabe ele te diz o seguinte entre forma e bag of words um é melhor que o outro porque o valor p aqui foi bem pequeno 0,01 lembrando sempre quanto menor o valor p mais você pode ter confiança de que o que está sendo comparado aqui é diferente se o valor for grande pode ser que eles sejam iguais como foi o caso aqui do textura com bag of words 10% é um valor já razoavelmente grande mas qual é a melhor forma ou bag of words é só bater o olho aqui no box plot no diagrama de caixas que você vê esse diagrama aqui eu não vou explicar de novo assistam o vídeo do box plot mas eu tenho aqui a mediana aqui em 90 e poucos por cento do bag of words quer dizer a taxa de acerto médio está acima de 90% médio não a mediana da taxa de acerto e a forma vamos ver a forma aqui está aqui embaixo a mediana é de 70 e poucos por cento 76% então batendo o olho aqui você sabe que é o bag of words que é melhor do que a forma esse número esse número aqui de 0,01% fala que eles são diferentes olhando para o box plot eu consigo saber qual é o que está na frente qual eu tenho o melhor desempenho repare que textura e forma deu o que está aqui embaixo 0,06 quer dizer 0,6% é um valor menor do que 1% quer dizer a chance de textura e forma se eles fossem realmente iguais se tivessem o mesmo desempenho vou pegar aqui textura e forma se tivessem o mesmo desempenho a probabilidade de você obter esses números aqui que você obteve de desempenho seria de apenas 0,6% ou que seja menos de 1% então também dá com bastante confiança para dizer que forma e textura não tem o mesmo desempenho e qual é melhor? olhe para o box plot forma está aqui embaixo textura em cima então textura com um valor P de 0,6% você pode considerar que textura o resultado é estatisticamente significativo a menos de 1% com 1% você já poderia ter confiança de que textura é melhor que forma já entre textura e bowl que é isso aqui textura e bowl não dá para ter tanta confiança assim reparem aqui no bigode lembra aqui que isso aqui é o bigode do box plot o diagrama de caixa esse bigode tem uma boa parte aqui de intersecção quer dizer tem alguns valores de desempenho aqui que são os mesmos mas é 10% o valor P é de 10% dependendo do problema você pode até considerar isso como razoável você pode considerar ou você pode usar isso para fazer outros testes aumentar isso a base de testes suas amostras conduzir mais experimentos se tivesse um 20 30 40 60% aí é um valor 10% aí você está é um valor não tão alto assim então é isso pessoal está aqui esse código está disponível ali no youtube na descrição do vídeo vocês podem fiquem à vontade para ter os links aí também para o R para o R Studio vocês baixarem esse software e realizarem seus experimentos com a nova análise de variança e teste de Tucky até uma próxima aí falou tchau 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 A CIDADE NO BRASIL